Uma das coisas mais importantes em Lords of the Fallen é ter o ferreiro disponível para que você possa fazer o upgrade das suas armas. Mas tem um segredinho para que você possa ter acesso a ele. Eu já vou te mostrar o caminho completo e como você vai fazer para libertá-lo. Então, vem comigo! Nosso vídeo começa a partir do campanário, que fica no poleiro peregrino. Então, estou assumindo que você já acessou a primeira parte do poleiro peregrino, já fez aqui a exploração, até chegar nessa fogueira. Partindo deste ponto, vou mostrar para vocês a rota de forma mais direta, mas eu recomendo que quando você estiver passando por aqui pela primeira vez, você vá com calma, faça toda a exploração, beleza? Então, vamos lá! Então, vamos lá! Descendo esta escada, vamos ter que liberar três pontos que estão lacrando uma porta que nos dá acesso a uma nova área. Descendo esta escada, vamos lá! Com isso, vamos conseguir, então, tirar o inimigo que está ali lacrando a porta e vamos ter acesso a uma nova área. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa nova área é cheia de inimigos, eu recomendo que você suba o elevador para ativar já o ponto de viagem rápido e ele passar a funcionar, ok? Pode descansar lá em cima e a partir daí podemos descer novamente o elevador e agora eliminar todos os inimigos, inclusive vai ter alguns cachorros e um inimigo com escudo Quando você derrotar o inimigo com escudo, ele vai dropar a chave Você vai utilizar essa chave, conversar com o ferreiro, entregá-la e então libertá-lo, ok? A partir do momento que você o liberta, você pode voltar para a área central do jogo no castelo, vai para a esquerda e ele já vai estar acessível, você vai conseguir fazer o aumento das suas armas Com isso a gente cumpriu o objetivo do nosso vídeo, se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o likezinho que ajuda muito Se tiver alguma outra dúvida que você quer vídeo aqui no canal, deixa aí nos comentários e fica ligado na nossa playlist de Lords of the Fallen E também que eu vou estar postando vários outros vídeos para ajudar vocês, beleza? Então é isso pessoal, não deixe de conferir os outros vídeos, eu vou deixar aqui no card final Ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu e fui! Ficando por aqui Ficando por aqui